Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Outlast aqui com vocês, galera, e vamos nessa, continuar a nossa gameplay. Fomos capturados aí, estamos presos numa sala de contenção, basicamente, né, pessoal? De hospício mesmo. E, bom, as paredes aí de colchões, pra gente não se machucar. Faz um tempinho que eu gravei o primeiro episódio, posso acabar me enganando aqui nos botões e tudo mais, galera, mas espero o apoio de vocês nesse vídeo, deixando aí o seu like, compartilhando, ajuda demais aqui o nosso conteúdo, e vamos nessa. Aqui a gente já tinha lido, se eu não me engano, salvo engano, e vamos ver o que a gente vai ter que fazer aqui, né, galera? Ai, meu Deus, o padre. Ok, o padre abriu a cela pra gente. Meu Deus, mano, o cara batendo a cabeça na parede, velho. Tá ficando tenso o negócio, tá ficando tenso. A gente pode... se esconder embaixo da cama, tá? Então a gente tem que ter isso em mente. É bonito, hein, meu querido? Cara, que beleza desse, como não? Eles são todos deformados, né, mano? Não, não me mate não, cara. Esse game, ele é bem perturbador, né, gente? Meu amigo... Ok, tem que ver pra onde eu tenho que ir aqui, né, galera? Porque eu tô... Eita caramba! Aonde eu vou, galera? Não, e tá tenso porque... Parece que a qualquer momento esses caras vão nos matar, tá ligado? Será que eu consigo abrir aquela porta de lá? Não tá rolando. Pode ser alguma coisa ali embaixo, então, mesmo. Essas portas aqui nenhuma abre. Nem a do doidão aqui, bonitão. É, o negócio é aqui embaixo mesmo, gente. Caraca! Que susto, mano! Que susto, mano! Opa! Aqui, hein, pessoal! Frágil! Ah, a gente pulou aqui. O que é que acontece? Guarda morto aqui, mano. Meu Deus, gente, tá tenso pra caramba essa prisão, meus amigos. É praticamente uma prisão, né? É uma ala de quartos e tal. E aqui tinha aqueles dois grandalhões. Siga a trilha de sangue para sair. Deus sempre... Traz um caminho. Né? Deus sempre acha um caminho. Siga o sangue. Ah, tem uma sala de descontaminação aqui, cara. Curioso. Coloco o A. A gente tem que chegar ali, né? O ralo. Calma aí, queridão. O que a gente tem aqui, galera? Um documento? Vamos ver. Paciente Padre Martin Archenbald. Ellen, o Dr. Zeichner, me deu sua informação de contato a respeito do cancelamento do programa de arte. Meu paciente Martin Archenbald fez enormes progressos em seu tratamento devido à sua pintura com os dedos. Apenas uma semana desde que o programa de arte foi cancelado e suas afirmações esquizoafetivas de um tipo chamado superior aceleram muito. Por favor, deixe o rapaz pintar com os dedos. Os poucos dólares que você está economizando com tinta são sugados pelo custo da clozapina. Eu não consigo entender a lógica disso, a não ser que a Murkoff queira que seus pacientes se tornem mais distantes da realidade. Por favor, mantenham-me informado, Dr. Neil Wolfram. Cara, vamos ver o que tem aqui. Bom, não tem nada, né? Então, vamos descer. Desce pelo ralo. Um rapaz muito esquisito ali, né? Um rapaz muito esquisito ali, né? Pai do céu. Isso está tenso pra caramba. Bom, a gente pode se esconder aqui. Já deu pra ver, né? Meu Deus! O cara acabou de matar um guarda ali, mano. Vai vir atrás de mim, campeão? Ou você está aí de boa? Eu estou de boa. Você está de boa? Eu gostaria de ficar quieto. Tá bom. Tranquilo. Estamos quietinhos. Estamos de boa. Pode ficar tranquilo, meu querido. Tá, e eu não esperava, né? Eu achei que vocês eram meus amigos. Eu achei que vocês eram meus amigos, né? Sacanagem, cara. Eu estava de boa, quietinho. Agora ele vai abrir o negócio do lado, né? Ou nem vai. Meu Deus, galera. Está tenso demais, cara. Eu gostaria de ficar quieto. Estou quietinho. Estou de boa, estou de boa. Estou de boa, queridão. O bom é que o cara pegou outro caminho, né? Ah, tem um botão ali. Para a gente apertar. Que deve abrir aquela entrada lá. Onde que eu posso me esconder aqui? Nesse armário? Beleza. Follow the blood. Siga o sangue. Eu achei que tu era meu amigo, cara. O que está acontecendo, gente? Será que é o suficiente agora para mim sair? Eu saí correndo. Eu saí correndo. Beleza. Tamo bem. Daqui a pouco até teria algo para a gente pegar naquelas salas ali, né? Que a gente passou. Mas quem se importa? O importante é sobreviver, meu filho. A porta está trancada. Dá os grandões lá, mano. Ó, tem um arquivo ali dentro. Meu Deus, mano. Agarradinho no parapeito. Que agonia. Entra aí, meu querido. Entra aí. A bateria para a gente. O que mais a gente encontra? Tem um arquivo aqui, né? Nota de manutenção. Uma manutenção apropriada no portão de purga é crucial para a segurança do projeto Wall Rider. Por favor, consulte o manual de manutenção da corporação Murkoff ou busque a orientação de um supervisor com habilitação própria de segurança. Será que dá para a gente seguir aqui, cara? Eu estou apreensivo, galera. Showers. Vestiário, né? Ai, preciso de um cartão. A gente vai ter que seguir aqui, então, em busca de um cartão, galera. Meu Deus, o grandalhão ali embaixo. Meu Deus, o grandalhão ali embaixo. Peguei o cartão e saí correndo, mano. Como é que eu recarrego mesmo a bateria dessa porcaria? Não erre. Ok. Sumimos. Ele acha que somos assaltos ou estúpidos? Vamos abrir a mão e deixar o chão abrir. Espera. Um momento. Segue o sangue. Estamos de boa aqui. Estamos de boa. Mais. Ok. Tem um botão aqui para a gente apertar agora. Meu Deus. Como que eu saio daqui, mano? Como que eu saio daqui, velho? Ah, meu Deus. O duto. Ai, ai, ai. É por aqui. Ah, morri. Arrancaram nossa cabeça, cara. Que cretino, mano. Eu demorei para perceber por onde a gente tinha que seguir ali. Agora, agora eu já sei, né? Agora eu já sei o que a gente faz. O que é isso? Meu amigo. Coitado desse cara, velho. Ele só tem uma câmera, tá ligado? Uma pilha de corpos. Encontre um caminho alternativo para os chuveiros. Cara sem cabeça, mano. Ai, caramba. Mano, o cara já tá aqui, velho. Ai, caramba. O pior é saber como... Qual é o caminho? Eu não sei. Eu imagino que eu tenha que vir por onde ele veio, né? Subir as escadas ali. Mas também eu posso estar muito errado. O negócio é arriscar também, né, gente? O negócio é arriscar também, né, gente? De onde ele foi? Ok. Vamos indo. Vamos indo na calma. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Vamos indo na calma. A gente só tem que fugir. Isso é muito tenso. Vamos recargar a câmera. Acho que dá pra gente sair. Ok. Meu Deus. Desgraceira. Ó, a gente vai parar no meio da arena. Tá falando sério. arena, né? Ah, meu Deus do céu E vai ser pego, certo? Ele não matou Seus inimigos Testemunha Esse arquivo aqui Obituário Rudolf G. Wernick 90 anos, morreu fazendo o trabalho que amava Em 28 de fevereiro de 2009 Nasceu em Munique, Alemanha, em 1918 Alcançou a fama Nas comunidades matemáticas e científicas Por um estudo com Alan Turing Um pioneiro na computação Após uma história obscura com o esforço de guerra alemão Ele migrou para os Estados Unidos em 1949 Com um visto Do departamento de estado Muitas décadas de pesquisa Governamentais em Los Alamos O levaram ao Novo México, onde o Dr. Wernick Aposentou e se dedicou a fotografias De paisagens e cuidar De seus gatos Ele chegou ao Colorado um pouco depois da virada do milênio Para se dedicar a trabalhos de caridade Para a corporação Murkoff Um comunicado da companhia chama o Dr. Wernick Como um verdadeiro humanitarista Com um espírito generoso Ele não deixou herdeiros Não sei se agora eu sigo aqui, mano Ou eu subo Mais um andar Ah, não Aqui não dá para seguir Mas daqui a pouco a gente vai ter que vir para cá, né Uma pilha Oh, meu Deus Caraca, que cagaço Ai, meu Deus do céu O foda é a gente ler ao mesmo tempo E eu até entendo o inglês Mas é difícil de escutar o que eles estão falando, mano Eles falam bem baixinho Meio que Camuflado, de certa forma Dá para abrir essa porta? Não, né Tá Tenta aí A gente vai ter que descer, então Por aqui, né Calma, calma, calma Wall Rider Uma nota, hein Como é que eu Vou nas notas Aqui A palavra Wall Rider está por todo lugar Markov estava fazendo um experimento aqui Chamado Projeto Wall Rider Mas os pacientes falam sobre Wall Rider Como se ele fosse algum tipo de presença física Um espírito ou demônio E a gente viu isso, né, galera Com os guardas sendo mortos lá Por algo invisível, pelo menos Alguma coisa que eles encontraram na montanha Eu consideraria como um delírio esquizofrênico Mas eu acabei de ver algo Talvez Talvez tenha sido uma falha na câmera Ou talvez este lugar esteja mexendo comigo Vamos se jogar ali A bateria Para a gente, pelo menos Vamos lá, meu amigo Onde é que a gente está se enfiando, mano? Eles estavam cavando túneis aqui? Encontre um caminho para os esgotos O que é que tem pra cá? Tudo desmoronado Então só nos resta realmente Seguir aqui Claro Fica de boa, rapazinho Fica de boa O que é isso? O que é isso? Mano, o que foi isso? Tem algo nesses canos Mais um documento aqui Encontrado rabiscado de lápis No verso de um formulário de admissão O padrão de escrita se encaixa Na amostra do paciente Padre Martin Archimbald Este deus é real Levamos muito tempo confundindo-o Com fantasmas, espíritos, loucura Nós éramos ignorantes As escamas dos olhos de sol eram medo Quando você vê além Você verdadeiramente vê Este é o presente de Wall Rider O evangelho de areia O maior pecado no mundo É a ignorância de Deus Receber a revelação E não espalhar para o rebanho Que espera Este lugar Ficar no caminho da salvação É um pecado pelo qual Não há punição grande o suficiente A gente voltou para cá Né galera Então A gente vai ter que passar Nessa porcaria aqui Não tem jeito Meu Deus do céu Descarregue a água Girando duas válvulas Hum É, não dá para descer aqui não Ah, está cheio de água A gente vai precisar Vim por aqui Depois de girar as duas válvulas Né Eu acho que é isso Deixa eu analisar Tá, é o caminho Olha só galera Aqui é o caminho, né Uma é lá na esquerdona E a outra é lá na direitona Para a ala feminina Primeiro Mudei de ideia Mudei de ideia Suave Tranquilo O grandalhão Quer me pegar Mas a gente vai fugir Isso, abre aí O armário errado Como sempre Meu Deus Como assim Tu abriu o armário certo Meu amigo Cara Isso foi muita mentira Gente Como que ele abriu o armário certo Mano Eles sempre abrem O armário errado Inacreditável Esperar ele vazar Para eu conseguir seguir Para um dos lados Pelo menos Esse cretino O cara está flutuando Mano Injusto isso aí Garotão Vamos na calma Agora ele não nos viu Pelo menos Aqui uma das Válvulas O que mais tem aqui Será que ele vem para cá? Pode ser que ele venha Correndo para cá Né gente Vou ficar aí Meio que escondido De novo Tomar uma aguinha O negócio está tenso Cara Mano Se ele vier reto em mim De novo Esse cara está usando Wallhack Ai meu Deus do céu Beleza Foi no errado Primeira válvula Ok Agora a gente tem que ir lá Para a esquerda Deixa o cara ir embora E aí Vamos lá. Vamos lá. Ok. 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 Que cagaço do caramba, minha gente. Ainda bem que ele não se agacha, né, velho? Ainda bem que tu é gordo. Vai comer hambúrguer. Meu porno. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Beleza, drenamos os esgotos. Por onde a gente sai agora? Cadê? Cadê o cara, mano? Tá seguro? Tá seguro? Aí o garotão. Ah, vamos nessa, galera. Vamos nessa. Não sei se rola a gente sair correndo aqui. Não sei se rola a gente sair correndo aqui. Vai! 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 Meu Deus. Desce aí, meu querido. Imagino que esteja morto, né, aquele rapaz ali? Eu não sei pra onde eu vou. Uma outra escada. O que é isso, cara? Tem alguém me esperando aqui em cima e eu tenho que subir Bloco de administração Ah, uma pilha ali, cara Mano Salvou o game Ala feminina e ala masculina Vou vir pra masculina aqui primeiro Eu não sei pra onde eu vou, na real, né, mas Caraca, mano, precisava de pilha Também tem tripa pra todo lado, cara Foi isso Foi isso, galera Esse jogo dá uma agonia completa Uma sala ali em cima E eu preciso pegar mais bateria Eu tô ficando sem Estou ficando sem bateria, mano Ok Carrega Cara, que agonia Eu não sei pra onde eu vou, tá ligado A gente só vai indo Porque não Não tem um indicativo de direção Saber se tá indo pro caminho certo ou não Cara caindo aí no meio do nada Jesus Ó, eu tô ouvindo o barulho ali pra esquerda Então eu tô vindo pra direita Então eu tô vindo pra direita por conta disso Eu acho que aqui a parada é evitar alguém, né Eu tô vindo pra direita Uma escada Não sei pra onde eu vou, mano Será que eu deveria ter pulado naquela escada ali? Eu acho que eu deveria ter pulado, né Onde eu subi, só que aí eu só caí Deveria ter saltado, se pá Pra me agarrar ali na escada Vamos tentar de novo É isso, é isso, é isso, é isso Ufa Que horror, mano E o cara é gordo Ele não consegue pular pra vir atrás da gente, tá ligado? Aí a gente tá na vantagem Ah não Mais um maníaco atrás de mim, não, cara Que loucura, velho Essa área de esgoto não tem fim não, mano Acaba, desgraça Uma porta ali Cadê pra gente subir aqui também? O esquema é ali mesmo, né Ó, mais uma nota aí Achei que esse esgoto não pudesse cheirar pior Centenas de corpos entulhados em uma sala Milhares de moscas Essa é a saída do padre? Eu quero saber da... Alcance o andar térreo na masculina Tá Eu quero saber, galera Sabe o quê? Isso Uma passagem aqui, né Quero saber quando a gente vai finalizar essa parte do esgoto, mano Mas eu acho que eu vou finalizar a gameplay de hoje por aqui, mano Acho que é um bom ponto, né A gente meio que finalizou o esgoto Um terror Uma loucura Se você tá curtindo a série de Outlast, galera Manda aí o seu like É muito importante pra apoiar esse conteúdo Compartilhe também, se ainda não compartilhou Com amigos que você sabe que vai gostar aqui de um joguinho de terror, né Vai ver que dia das bruxas Sensacional, meus amigos E, caso você queira continuar acompanhando Claro, se inscreva pra receber os vídeos aí Tem muita série rolando no canal Muito vídeo chegando Fiquem ligados por mais Tamo junto A gente se vê na próxima Valeu, um abraço E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti